Se depende de mim Tudo o que faço, tudo o que quero, tudo o que sinto por ti O meu amor é verdadeiro, só te quero a ti Tu fizeste-me ver e sentir o que é o amor por ti Vou ao fim do mundo para sentir o teu calor Baby, difícil perceber, mas fácil de acreditar Que este tempo todo esperaste para eu te amar Perfeita, preenches toda a minha fantasia Das cores ao sonho que há muito tempo não vivia Não quis acreditar, pé atrás, nunca te quis amar Fui incapaz de aguentar e fugir Do amor, do sentimento que tinhas para mudar Como o vento, cada passo dava forças para voar Assim seguia em frente, cada dia era um Cada pensamento era o estúdio E o objetivo éramos nós Um coração fechado sem querer voltar Mas és perfeito demais Impossível te comparar Impossível enganar O próprio eu quero te amar Tu és tudo o que eu sonhei Para mim Baby, eu nunca pensei Encontrar-me em ti Eu quero te mostrar Como em ti me perdi Eu vou estar Sempre ao teu lado Se depender de mim Tornaste-te mais que uma razão para mim A razão por qual da solidão saí Deste-me uma nova vida e consegui Sorrir, construir, voltar a sair E ser feliz contigo Sou realista e não preciso desolhar Sei que sonhos foram feitos para nos magoar Para nos iludir e afastar Estou próximo a ti e sei que em ti, baby Eu posso confiar Tu és a pessoa que agora está comigo A minha fonte de inspiração Quem me leva ao paraíso Quem me dá a sua mão Quem me completa Me não ser por quem escreve esta canção A quem eu posso entregar O meu coração Todos acreditamos na pessoa perfeita Caímos vezes sem vezes Perdendo a esperança Mudamos as nossas visões Forma de pensar Recuamos a forma de ser Com medo de avançar Mas todos somos diferentes E há quem te mereça Acredita nesse dia Já fiz tudo o que eu sonhei Para mim Baby, eu nunca pensei Encontrar-me em ti Eu quero te mostrar Como em ti me perdi Eu vou estar Sempre ao teu lado Se depender de mim Cada momento A pensar em ti Não me sais do pensamento Baby, tu és Tudo o que eu sonhei 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 Baby, eu nunca pensei Encontrar-me em ti Encontrar-me em ti Eu quero te mostrar Como em ti me perdi Eu vou estar Sempre ao teu lado Se depender de mim Se depender de mim Se depender de mim Se depender de mim Me